Anderley Alves, na pegada do forró Já cansei de ver meu coração Só sofrer, só chorar, só amar Se um dia chegar, pedindo pra voltar Não tem jeito, não dá Você teve sua chance, mas você perdeu Hoje no meu coração, quem manda sou eu Vira pedra, coração, aprenda a não gostar De ninguém, de ninguém Que te faz chorar, te maltratar Que só despreza, por isso que eu te peço Vira pedra, coração, aprenda a não gostar De ninguém, de ninguém Que te faz chorar, te maltratar Que só despreza, por isso que eu te peço Vira pedra Já cansei de ver meu coração Só sofrer, só chorar, só amar Se um dia chegar, pedindo pra voltar Não tem jeito, não dá Você teve sua chance, mas você perdeu Hoje no meu coração, quem manda sou eu Vira pedra, coração, aprenda a não gostar De ninguém, de ninguém Que te faz chorar, te maltratar Que só despreza, por isso que eu te peço Vira pedra, vira pedra, coração Aprenda a não gostar, aprenda a não gostar De ninguém, de ninguém Que te faz chorar, te maltratar Que só despreza, por isso que eu te peço Vira pedra Música Vanderlei Alves Na pegada do forró Eu trocaria errado pelo certo Se for pra ficar com você Te juro eu não ligaria O que os outros vão dizer Eu trocaria um monte de milhões de carros E até mansões E ao seu lado viveria O importante é estar com você Me diz Que graça teria E ao rei sem rainha Sem graça Sou eu sem você Na minha vida Ah 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 Você é a bebida Que mata minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só bota a gente querer Só bota a gente querer Aí vai ser só eu e você Eu trocaria errado pelo certo Se for pra ficar com você Te juro eu não ligaria O que os outros vão dizer Eu trocaria um monte de milhões de carros E até mansões E ao seu lado viveria O importante é estar com você Me diz Que graça teria E ao rei sem rainha Sem graça Sou eu sem você Na minha vida Ah 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 Você é a bebida Que mata minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você E você Ninguém precisa saber Só bota a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Só bota a gente querer Aí vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber E essa eu quero chamar meu tecladista, Vanderlei, pra fazer mais uma com nós Chega junto, meu irmão Valeu, Vanderlei Alves, é um prazer participar do seu CD Sucesso pra você, parceiro O que será de mim sem você? Se um dia eu te perder Sei que eu vou ser o mesmo Minha vida vai mudar Vou ser um cara triste Vou viver por viver E ter que aguentar Uma vida dura sem você Vou sorrir Para não chorar Vou mentir pra mim mesmo Fingir que está tudo bem Quem vê cara não vê coração Não conhece a felicidade de alguém Vou sorrir por fora Mas vou chorar por dentro Quem me vê alegre Não sabe a dor do meu sofrimento Vanderlei Alves Na pegada do forró O que será de mim sem você? Se um dia eu te perder Se um dia eu te perder Sei que não vou ser o mesmo Minha vida vai mudar Você é um cara triste Vou viver por viver E ter que aguentar E ter que aguentar Uma vida dura sem você Vou sorrir Para não chorar Vou mentir pra mim mesmo E ter que aguentar Fingir que está tudo bem Não sabe a dor do meu sofrimento E ter que aguentar Na pegada do forró Tô aqui outra vez De frente ao espelho Com olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Por ela assim Choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo De alguém Alguém que foi embora Eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro Choro a dor desse amor Desse amor Bandido e que ela me deixou Só ela foi embora E saudade ficou Tô aqui outra vez Tô aqui outra vez De frente ao espelho De frente ao espelho Com olhos vermelhos Tô com olhos vermelhos Tô com olhos vermelhos Por ela Tô com olhos vermelhos Por ela assim Choro, 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 mas ela não vê Bebo, 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 é saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Choro, 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 a dor desse amor Esse amor bandido e que ela me deixou Só ela foi embora e saudade ficou Banderlei Alves, na pegada do forró Menina de short curtinho, cabelos anulados na onda do mar Louca, patricinha, nariz empinado Insisto que ela vai no louco, não vai No baile ela desce até o chão Toma no birinante, o isque red Rapaziada tá na pista, tá de olho nela E eu na fila quero ser mais um E quando o cheveco tá no seu ouvinte Você vai ficar comigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Menina se eu te pego, de jeito você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso E sabe o novo lance pode acontecer E quando o cheveco tá no seu ouvinte Você vai ficar comigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Menina se eu te pego, de jeito você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso Sabe o novo lance pode acontecer Menina de shorts curtinho Cabelos anulados, não dá do mar Louca, patricinha, nariz empinado Insisto que ela vai no louco ainda No baile ela desce até o chão Toma no birinante, o isque red Rapaziada tá na pista, tá de olho nela E eu na fila quero ser mais um E quando o cheveco tá no seu ouvinte Você vai ficar comigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Menina se eu te pego, de jeito você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso E sabe o novo lance pode acontecer E quando o cheveco tá no seu ouvinte Você vai ficar comigo Vou beijar na boca, vou chegar no seu imbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Menina se eu te pego, de jeito você faz o que eu gosto Conta pra ninguém porque é segredo nosso E sabe o novo lance pode acontecer Menina se eu te pego, de jeito você faz o que eu gosto Banderlei Alves Na pegada do forró No final é sempre triste ou feliz Mas eu quero agitar Pra balada tomar todas e curtir Agora sei que vai rolar Coração magoado por amor Já não sei o que fazer Pega a chave do meu carro e prepara Pra sair eu quero me divertir Então saio no meio da noite E te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá Então saio no meio da noite E te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá No final é sempre triste ou feliz Mas eu quero agitar Pra balada tomar todas e curtir Agora sei que vai rolar Agora sei que vai rolar E te vejo em todos os lugares E te vejo em todos os lugares E você está lá E você está lá Bandelei Alves Na pegada do forró Olha o padrão de elegância dessa novinha Sou da patricinha Dançando a pesadinha Ela está roubando a cena Olha essa novinha Ela diz Nunca fiquei com você Confere o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu estantamou O nosso segredinho acabou Confere o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu estantamou O nosso segredinho acabou Olha o padrão de elegância dessa novinha Sou da patricinha, dançando a pisadinha Ela tá roubando a cena, olha essa novinha Botando um hotelzinho, eu não fiz a ler a pena Eu não aguento mais, não vou esconder Vou contar pra todo mundo que eu fiquei com você Eu não aguento mais, não vou esconder Vou contar pra todo mundo que eu fiquei com você Confere o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu estantamou O nosso segredinho acabou Confere o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu estantamou O nosso segredinho acabou Confere o meu histórico, bebê Eu já postei e marquei você Confere aí o meu estantamou O nosso segredinho acabou Anderley Alves, na pegada do forró Eu ouvi dizer que você Quer um pouco de atenção Acho que eu posso fazer Muito mais pro seu coração Quero te ensinar a vencer O teu medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos Pode arrancar da sua vida Se nunca quis se entregar Não aprendeu a sonhar Te ensinar Te ensinarei Sim, só conheceu a dor E não provou o amor Te ensinarei Milhões de beijos, abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Onde você sempre quis Você vai ver Vai conhecer A beleza De um grande amor Eu ia dizer que você Quer um pouco de atenção Acho que eu posso fazer Muito mais pro seu coração Quero te ensinar a vencer O teu medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos Pode arrancar da solidão Se nunca quis se entregar Não aprendeu a sonhar Te ensinarei Se só conheceu a dor Se só conheceu a dor E não provou o amor Te ensinarei Milhões de beijos, abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Onde você sempre quis Você vai ver Você vai ver Vai conhecer A beleza De um grande amor E nãoanimar É E esse eu vou chamar no tecladista Vanderlei pra cantar com nós Chega mais Vanderlei Valeu parceiro, é isso aí, vamos junto Vanderlei Alves, na pegada do forró Já não posso viver sem você Você mora no meu coração A sua ausência me comove Me faz andar na contramão O que era certo já não é direito Estou perdido, estou sem direção Você fez amor comigo, foi maravilhoso Prometeu voltar a me amar e eu te esperei de novo Você não veio, que decepção Onde estou que eu não perco o sentido? Você falou que vinha e furou comigo Me deixou com a fantasia Comprei flores e bombons e um bom fim E festei o nosso quarto e fiquei sozinho Foi muita covardia Vem, dessa vez vem pra não mais voltar Eu preciso pra sempre te amar Pra suas coisas vem pra morar Vem, seu casamento já não anda bem Diz pra ele que tenho alguém Que te ama E você ama também Já não posso viver sem você Você mora no meu coração A sua ausência me comove Me faz andar na contramão O que era certo já não é direito Estou perdido, estou sem direção Você fez amor comigo, foi maravilhoso Prometeu voltar a me amar e eu te esperei de novo Você não veio, que decepção Onde estou que eu não perco o sentido? Você falou que vinha e furou comigo Me deixou com a fantasia Comprei flores e bombons e um bom fim E festei o nosso quarto e fiquei sozinho Foi muita covardia Vem, dessa vez vem pra não mais voltar Eu preciso pra sempre te amar Pra suas coisas vem pra morar Vem, seu casamento já não anda bem Diz pra ele que tenho alguém Que te ama E você ama também E você ama também Andei seguindo o seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis curtir da solidão Mas desse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é o dia Nem sei que dia é o dia da semana Só sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Decido te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da sua vida Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar BANDE LEYALS Na pegada do forró Dourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vem no mexe-mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Tá com jeitinho rebolando até o chão E tuas carinhas é sanhadinha É boa com vontade Você já é sanhadinha Me estou falando a verdade Vem e fica perto do chamego Que eu não vou te dar sossego Enquanto você ficar Vem ficar junto da galera Que a galera te espera Para junto te amegar Vem e fica perto do chamego Que eu não vou te dar sossego Enquanto você ficar Vem e fica junto da galera Que a galera te espera Para junto te amegar Dourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vem no mexe-mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Tá com jeitinho rebolando até o chão E tuas carinhas é sanhadinha É boa com vontade Você já é sanhadinha Me estou falando a verdade Vem e fica perto do chamego Que eu não vou te dar sossego Enquanto você ficar Vem ficar junto da galera Que a galera te espera Para junto te amegar Vem e fica perto do chamego Que eu não vou te dar sossego Enquanto você ficar Vem e fica junto da galera Que a galera te espera Para junto te amegar Bandelei Alves Na pegada do forró Essa quero mandar para o grande amigo Paulinho Altas Graus Se você quiser voltar Basta ligar Basta ligar Quem sabe Eu te atenderei Mas eu sempre falei Que te amava Que te amava Me perdoa se eu te magoei Nesse mundo não é só eu que errei Me perdoa Me perdoa Baby, o que você tem? Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Mas você não tem Oh, baby Oh, baby Baby, eu só sei te amar Eu só vivo a te procurar Oh, baby Oh, baby Como eu te amo Se você quiser voltar Basta ligar Basta ligar Quem sabe Eu te atenderei Mas eu sempre falei Que te amava Me perdoa se eu te magoei Nesse mundo não é só eu que errei Me perdoa Me perdoa Me perdoa Baby, o que você tem? Eu te chamo Mas você não vem Oh, baby Oh, baby Baby, eu só sei te amar Eu só vivo a te procurar Oh, baby Oh, baby Como eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí